O cisto adentrou pela via fecal oral, causando diarreia e cólica intestinal. A transmissão pela água foi essencial, floração foi banal, infectou, parásitou, como ninguém, infectou, multiplicou, no intestino de alguém. Como aconteceu em Milwaukee, 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 Cloro falhou, ozônio entrou, foi o Kriptos por origem. No escão sim, foi assim, da filtração de água, escapou, 40% da população se infectou, trazendo caos sanitário, infectou, parasitou, como ninguém. Infectou, multiplicou, no intestino de alguém. Milwok, 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 Cloro falhou, a lei mudou. Foi o Kriptos por... Foi o Kriptos por... Kriptos por... Foi o Kriptos... Foi o Kriptos por... Infectou, parasitou, como ninguém Infectou, multiplicou, no intestino de alguém Milwock, 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 Milwock Protozoário, antroponótico, foi o Kriptospor Porídeum, homens Milwock, 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 Milwock Milwock, 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 Milwock Milwock, Milwock, Milwock Milwock, Milwock, Milwock Milwock Milwock